A paleta de cores é um grupo de cores que você escolhe para algum determinado propósito artístico. No nosso caso, é para ilustração. Então, você escolhe um grupo de cores para fazer aquela ilustração. Não tem necessariamente uma cor limite, sabe? A ideia é que você use poucas cores, mas com variações do tom dela, sabe? Por exemplo, aqui a gente tem a cor verde, mas aqui a gente está variando o tom, né? O verde mais clarinho, o verde mais forte. Oi, produção. Mas por que é importante você ter definido essa paleta de cores? Por que eu não posso simplesmente ir pintando da cor que vem na minha cabeça? Não é que você não pode. Eu acho importante você definir uma paleta de cores, ou pelo menos ter uma ideia do que você vai passar com ela, para você não se perder no meio da sensação, entende? Por exemplo, se você faz uma ilustração e você já esboçou ela ali, criou um sketch legal e é para representar dor aquela ilustração, pode ser que você, sem perceber, está num dia muito alegre e você pinta em tom de amarelo, sabe? Então, o amarelo, quando você quer transparecer uma ilustração triste, acaba que não valoriza ela. O objetivo com as cores nessa parte da colorização é você valorizar mais ainda aquele sketch maravilhoso que você fez. Então, por exemplo, uma cor, se você não tomar cuidado com essa escolha de paleta, ela pode tanto desvalorizar quanto supervalorizar. Às vezes, eu resolvo uma ilustração só nas cores, sabe? É um feito, assim, que de vez em quando acontece, mas acontece. Então, é interessante você tentar juntar o melhor dos dois mundos, sabe? Você pegar um sketch bem construído, tá, nesse sketch eu quero passar algo da descoberta, algo do mistério. O que tem de descoberta e mistério que a gente pode entender ali, ó? Mistério, espiritualidade, magia, roxo, descoberta, ingenuidade. Então, você mistura o roxo com o rosa ali para criar uma cena misteriosa, para criar uma cena de caminhos novos, sabe? Eu vou mostrar um exemplo exatamente dessa cena que é nela que eu estou pensando agora, mas é um pouquinho mais para frente. Essa aqui é um exemplo de paleta de cor que você pode facilmente encontrar no Pinterest. Nesse caso ali, ele tem cinco cores, certo? Ele tem um pouco das cores quentes e um pouco das cores frias. Esse é só um dos exemplos que você pode escolher fazer. Nesse caso aqui dessa paleta, eu só digitei no Pinterest. Paleta de cor. E ele me mostrou vários exemplos. Essa daqui é de uma paleta bem, assim, colorida, né? É uma, como é que fala? Uma escolha bem clássica. O verde, né? O turquesa com cores mais quentes, do laranja para o vermelho. Nesse caso aqui, a gente tem tons mais neutros. Quando você quer trabalhar uma atmosfera mais... Não é totalmente neutro, porque ele tem uma pegada escura lá atrás. Então, aqui é quando você quer tratar uma atmosfera não necessariamente mais triste, mas mais melancólica, na minha opinião. Porque ele tem pegadas de tons avermelhados ali. Então, aqui é um dos exemplos. Então, aqui é um dos exemplos. Então, aqui é um dos exemplos. E aí